Fiz um batidão ao som do 150 Que também é adoração e só quem gosta representa O meu som já tá ligado, os jovens tão animados Todo mundo em sintonia na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria, é Jesus que contagia Vem comigo levantando as ruas juntos pra louvar No Salmo 150, li o que Davi falou Tudo o quanto tem fôlego, vai louvando ao Senhor No Salmo 150, li o que Davi falou Tudo o quanto tem fôlego, vai louvando ao Senhor Fiz um batidão ao som do 150 Que também é adoração e só quem gosta representa O meu som já tá ligado, os jovens tão animados Todo mundo em sintonia na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria, é Jesus que contagia Vem comigo levantando as ruas juntos pra louvar No Salmo 150, li o que Davi falou Tudo o quanto tem fôlego, vai louvando ao Senhor No Salmo 150, li o que Davi falou Tudo o quanto tem fôlego, vai louvando ao Senhor Vem louvando, vem louvando, vem louvando, vem louvando, vem louvando, vem louvando ao Senhor Vem louvando, vem louvando, vem louvando, vem louvando ao Senhor No Salmo 150, li o que Davi falou Caralho 50, li o que Davi falou Tchau, tchau.